Antigamente, os cozinheiros todos vinham do Nordeste e os garçons vinham do Sul. Hoje em dia misturou muito e mudou-se a visão que tem da cozinha. A gente tem uma certa glamourização e também uma profissionalização do trabalho do cozinheiro, do chefe de cozinha. Então hoje você mistura muito. Tem muita gente que vem, não tinha outra opção, começou na cozinha porque não tinha outra opção, faz esse trabalho duro. E hoje em dia mistura com um cliente que quer ser chefe de cozinha também. Então você tem pessoas de classe média e classe média alta que resolvem seguir carreira, que querem ser chefe e terem seus próprios restaurantes. Mas sempre foi interessante para mim. Eu sou de Londrina e em Londrina acho que nem tem coentro, por exemplo. E hoje a minha cozinha tem muito coentro. A cozinha caipídea não seria uma cozinha muito de coentro. Mas a comida do chiquitai tem muito coentro. E as pessoas sempre me questionam, por que vem esse coentro? Por que, você tem que ver? No meu início aqui em São Paulo, os lugares interessantes que eu conhecia eram lugares das Casas do Norte. E nas Casas do Norte comecei a aprender a comer coentro. Os meus colegas de trabalho, a maioria eram nos destinos e faziam o dia na comida dos funcionários. Mesmo quando a gente trabalhava no restaurante italiano, comprava às vezes um coentro e botava na carne de panela. Então tem sempre uma troca, uma coisa, sabe? E é interessante você ver os atos das pessoas, que trocar todas essas experiências é sempre legal. E hoje em dia eu ouvo que o pessoal fala que eu tive a vontade de correr a base para coentro-basco. A gente tem até coquetel com coentro. Então, essa cozinha que vem da cozinha da roça, vem da cozinha do subsistente. Então, é uma cozinha que parte muito do milho, da farinha de milho. Você tem a proteína, a carne principal, originária do caipira, seria a carne de caça. Teria uma criação de porco e galinha, mas seria para os momentos em que não conseguisse a caça. Então, o pessoal, o caipira saia, caçava, trazia e juntava os hortaliços da horta. Então, nessa passagem que eu falei do Cornélio Pires, que me identifica, ele fala da horta do caipira, com suas abóboras, abobrinhas, batatas doces, as cambuquiras, que são as folhas dessas cucurbitáceas, das abóboras, dos chuchus, e os angulos, essas coisas todas. O feijão engrossado, o que você pensa, o que as pessoas imaginam como cozinha mineira, seria a cozinha caipira. E aí, como essa região da Paulistânia é muito grande, você vai tendo umas nuances de diferença. Às vezes, você tem uma frequência de ingrediente em determinada região, menos em outra. Por exemplo, o pequi, que tem muito no cerrado, parte do cerrado, seria também da cozinha caipira, mas dessa região de Goiás. Então, é muito essa cozinha da subsistência mesmo, da farinha, do fubá, da coisa, do milho mais, principalmente. Mas você não perde também, tem a mandioca também, mas o predomínio mesmo, o predomínio. Tudo em gira em torno do... do meio de milho, sabe? Nessa lista aí, também.